O que é o primeiro áudio? 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 É o terceiro, é o terceiro Quem não sabe de quem começou pra quem terminou Quem gostou das irmãs do Boyd Caralho, não tá ligado Pede de novo Pede família, que lindo, maravilhoso Ativa ta vida, então vamos acelerar Faz barulhos pro Boyd, quem gostou da vida Eu comecei e ele terminou Perdão, então quem começou foi o Avalos Então quem gostou das irmãs do Boyd Quem gostou das irmãs do Boyd Avalos, levanta a mão Avalos, levanta a mão Avalos ganhou Eu quero o Mãos Deixa ele decidir Ele é o juiz A galera tem que estar ligada Mãos pro Avalos Um, dois, três, quatro Mãos pro Boyd Um, dois, três, quatro É quatro Olha lá O Boyd, o Boyd levou Então a justiça é... Sem palavras Sem palavras Sem palavras Um forte abraço Um forte abraço